Galera, a gente veio conhecer aqui a maior barragem, o maior lago artificial da América, a Chesf Sobradinho, a barragem de Sobradinho, o maior lago artificial das Américas. Galera, a gente chegou aqui na usina elétrica de Sobradinho, a gente veio fazer uma visitação, acabei vindo com a galera de carro, deixei a moto em casa, vou dizer, até me arrependi de ter vindo de carro, mas é isso aí, então a galera de moto aqui, a gente vai ter acesso aqui no local para conhecer melhor, então a parte do logo Sobradinho, meu lado de cá, para o outro lado, a parada, a galera aqui, quem vem é petrolina, recomendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma galera aqui de moto Aqui a gente está de carro Aqui é o nosso guia Bacana A gente não está de vim conhecer aqui Por isso agora a gente está aparecendo Vamos buscar A gente vai aumentando para chegar no nível daqui e jogar para lá Aqui são as compotas Interessante, aqui está cheio Aqui tudo cheio Do lado mais baixo Aí quando eles querem eles abrem Esses compotas quando eles sobem Tem cheio lá de lá Interessante Galera aqui é o seguinte Essa área aqui Os barcos que não querem transitar Essa parte aqui é mais baixa Essa aqui é mais alta Aí gera essa circulação Que eles passam por aqui Passam por aqui por baixo E vão para esse outro lado Mas como é que é feito isso? O barco entra Quem vem de lá Entra nessa área Aí aqui vai abrir Para poder encher Aí aqui vai subir Vai ficar no nível Aí o barco vai poder circular por aqui E vem para cá A mesma coisa será ao contrário Ele vem desse lado Ele vem por aqui Ele vai ficar retido Nessa área aqui Aí ele vai esvaziar Ele vai descer Ele vai chegar no nível Do outro lado Para poder seguir o caminho Para poder seguir Pelo pensar no tempo Quero passar Ele vai descer A ver Se inscreva no canal 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 E ainda bem que não foi minha vez Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Acompanhe com a gente aí Se inscreva no canal Galera, a gente chegou aqui agora A gente está no alto mirante aqui da barragem A gente tem esse lago todo aqui Essa região aqui Muito massa A gente vai dar uma conferida aqui E vocês vão acompanhando com a gente aí Nas imagens, falou? Vou estar mostrando aqui um pouquinho Desse mirante, muito legal Não, não tem uma coisa E aí A de Leó, você é o Bulevar? Não, a de Leó você é o Intruder A Intruder? É a da assessora É a mesma moto, só tem a vula igual, que é o modelo mais novo. Ah... Boa, véi! A de Alô tá aqui também, não é isso? Não, traga aí só! Traga só essa! Lá embaixo, onde a gente tava... Tá lá a barragem. Bem interessante, ó. Lugar pra visitação. Bem legal. Vê que é a extensão do... Do lago. E aqui a gente fica represado, do lado de cá. Até processado foi porque tava botando as respostas tudo de hoje, olha lá, tudo errado. É, não tinha nada, ó. Aí, ó... Tchau. Tchau, tchau.